E aí galera, Marcos Motos na área, olha aí ó, chegou o grande dia, é meu amigo, olha ela aí ó, Nova Velosa Z1 2023, você estava ansioso? Eu também estava, então bora conhecer a máquina, que ela ficou, show papai, vem comigo, vem ó! Olha lá aí galera, Nova Velosa Z1 2023, rapaz, tão esperada a Velosa Z1 2023, ficou chique papai, muitas melhorias, não só estética, mas também galera, que eu percebi na montagem, em breve vou fazer um vídeo, melhorou os encaixes aí das carenagens, acabamento também, é, o reforço ali no baú, e caramba, e isso aqui gente, essa frente ficou muito moderna, ficou linda, olha isso gente, olha essa frente, ficou mais fina, os piscas embutidos na carenagem, já mostro para vocês, está funcionando, outra mudança que ela sofreu gente, além da carenagem frontal, ficou mais bem acabada, mais moderna, também foi a lanterna traseira, olha, a lanterna ficou linda, com acabamento aqui em relevo, no pisca, os dois piscas, o piscas embutido já na lanterna, olha lá dentro também a lanterna, tem um acabamento também por dentro, em relevo por dentro da peça, rapaz, ficou chique, ficou linda, viu o negócio, ficou bem mais acabada gente, outra coisa bacana galera, o motor está vibrando menos, acabei de acelerar ela, na sequência vou dar mais uma aceleradinha com vocês, vocês vão junto comigo, vamos fazer aquele top speed também, galera, em breve, na sequência aí, nos outros vídeos, vai ter a branca e a preta, e aí, olha essa vermelha, o vermelho é diferente, o vermelho cereja, lindo, viu esse vermelho, o Paulo vai me ajudar, Paulo, a gente está no sol galera, depois eu vou na sombra, aciona lá a moto, liga, só liga, vira a chave, Paulo, para mim por favor, galera, só em acionar a chave, já acende aqui, ele já fica aceso, olha aí, vamos lá, liga, vem virar a chave, virou a chave, olha isso gente, já acende aqui esse LED, isso aqui tem até um nome, agora me fugiu a memória, esse LED acende, dá um pisca aí para o lado direito, Paulo, por favor, olha gente, lado direito, pisca aqui, descendo, e tem mais uma lâmpada aqui também, olha que chique galera, olha isso, muda a posição aí do pisca, rapaz, ficou lindo demais gente, olha esse acabamento dessa carenada gente, olha isso, muito bem acabado, ficou mais fina, galera, eu já faço um comparativo, tá, no finalzinho, antes e depois, vou pôr ela do lado do modelo antigo, vocês compararem, ficou linda gente, ficou linda demais, perca até o fôlego, linda, essa cor vermelha, ela vem na cor vermelha, preta e branca, o painel continua o mesmo, painel completo, com indicador de marchas, indicador de combustível, partida elétrica, o câmbio, câmbio de quatro marchas, semiautomático, tá fria ela, a gente acabou de montar ela, vamos acelerar ela, na sequência daquele rolezinho, freio a disco, esse acabamento dourado, igual do modelo anterior, o motor, eu senti, que teve umas diferenças aí, ele tá mais suave, tá vibrando menos, deu umas melhoradas aqui, na carenagem, a porta aqui do baú tá mais reforçada, a solda, pra pôr um baú mais pesado, aí não tem perigo de quebrar, o baú é enorme, o tanque galera, vocês já sabem, é o mesmo do modelo anterior, 5 litros, 5 litros de gasolina, ela é somente a gasolina, ela é carburada, mas é um carburador muito bom, dessas sequentinhas, ela é o melhor carburador, é uma moto que não fica morrendo na lenta, é fácil de ligar, na parte da manhã, então é uma moto aí, hoje o melhor custo-benefício até 10 mil reais, é a Velosa Z1, o valor dessa moto Marcos, galera, eu envio ela pra qualquer lugar do Brasil, só chamar aí no WhatsApp, 11 968 74 70 88, Marcos Motos, oficial, somente nesse número galera, não existe Marcos Motos em outro telefone, tá, só chamar no 11 968 74 70 88, o valor dela, promoção aí de lançamento aqui com Marcos Motos, 8.990, é isso mesmo, 8.990, uma moto completa, rodas de liga leve, aro 17 na dianteira ou na traseira, essa aqui não vai pegar na lombada, ou na curva, quando você frear não vai bater o pedal de freio no chão, é, suporte pra baú, partida elétrica, 4 marchas, painel completo com indicador de marchas, banco muito confortável, não tá mais jogando pra frente, tomada USB na frente aqui, ó, você já mete aqui, ó, o celular, aqui o suporte, desce o fio, já engata aqui, já vai carregando teu celular, painel completo, tanque de 5 litros, autonomia de 45 a 50 quilômetros com litro de gasolina, é muito econômica, e por apenas 8.990 aqui com Marcos Motos, e olha que linda essa frente, gente, rapaz, que chique menino, ficou show papai, comenta aí, vamos dar aquela acelerada nela agora, vamos dar mais uma acelerada aí, testar ela, vamos ver se mudou alguma coisa, vem comigo, vamos lá, vamos acelerar a máquina, bora lá, ficou linda, hein, bora lá, vamos dar uma partida, bora! Bora acelerar, galera, bora lá, bora lá comigo, essa aqui ficou show, hein, Vamos lá, galera, estamos já na rua aí, ó, galera, os engates das marchas, tá muito molinho, tá mamãozinho, viu, engata fácil, bem suave o engate das marchas dela, Ô moto gostosinha de se andar no trânsito Ela é alta devido a rodar o 17 Bem macia, tá bem macia Vamos ver a arrancada dela aqui Primeira, de boa Desengatos macios A posição de pilotagem boa Pra quem é alto, muito bom Pra quem é baixo também Pra ter uma altura boa Bem confortável, gente O Paulo tá aqui, ó Do meu lado aqui, ó Fazendo a contenção Tá na contenção Bora lá, bora sair aqui Contra CG, contra tudo Parou da Ravivinha e vamos embora Abriu A bicha tá brava, hein É a brata Tá lombada, ó Fechou pra babirinha A bicha tá brava, viu Gostou, papai? Comenta aí embaixo Ô, Paulo A bicha tá brava, hein Você viu ali? É a brava É a velosa Z1 A brava, bora Vai embora Vai embora Vai embora Tá muito boa, gente Tá brava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelerar ela ali na frente Ver um top speed lá Top speed Vamos ver se essa máquina Melhorou alguma coisa Segunda Para, 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 para E aí, ó Top speed vai ficar para o próximo vídeo Desculpa aí, galera Top speed no próximo vídeo Apresentando a branca Aí vai ter o final aí desse top speed Para que ela vá andar mais Para o vídeo não ficar longo E criar expectativa, né, gente? Gente, olha aí ela aí Do meu lado Para a gente encerrar o vídeo O que é que vocês acharam? E aí O que você achou do seu novo visual? Tá linda E que achou, papai? Cô chique, hein Comenta aí embaixo, hein Vocês acharam da nova velosa Z1 Próximo vídeo Top speed Apresentando a branca e a preta Galera Fazer uma coisa aí diferente aí Para vocês Quer ganhar um lindo capacete? Capacete aberto Aqui no meu colo, ó Spark Jet Lindão Bem fácil Para você Participar desse sorteio Você vai participar do sorteio Desse capacete Desse lindo capacete Você de qualquer lugar do Brasil Pode participar Que você ganhando Eu vou lá Põe no correio E envio para você Como que eu faço Para participar desse sorteio Desse capacete, Marcos? Só comentar aí embaixo Comenta aí embaixo O seu nome E a cidade que você mora E põe aí Marcos Motos É show, papai Comenta aí embaixo No vídeo Tem que deixar o like No vídeo E tem que ser inscrito Do canal Marcos Motos Beleza? Você vai aí Nos comentários Escreve Eu sou fulano De Catolé do Rocha Paraíba Já vai estar participando Do sorteio Desse lindo capacete aberto Eu vou enviar Eu vou enviar para você Na sua casa Bem simples Bem fácil Então é só comentar Embaixo aí no vídeo Dar o like Inscrever no canal E comentar o seu nome E a cidade que o senhor mora Que no dia 30 de abril Eu vou escrever o nome De todo mundo Vou pôr na urna E vou puxar o nome Aí Vou fazer uma live Faço essa live aí Para vocês E já vamos ver o ganhador Bem fácil, hein? Você vai ganhar um lindo capacete Sparkjet Bonitão Aberto Top show Você ainda vai falar Sua numeração Se é 58 ou 60 Eu vou enviar para você Qualquer lugar do Brasil Só comentar aí embaixo E deixa o like E o que é que vocês acharam Da nova Veloz? Quer comprar ela? Só chama aí no WhatsApp 119-6874-7088 Ou vim aqui Até a loja Avenida Antônio Marques Figueira Número 205 No centro de Suzano Temos também Na zona sul de São Paulo Na CRC Jabaquara E temos também No interior Em Sorocaba Na CRC Sorocaba Só chamar no meu WhatsApp Que eu encaminho já Para a equipe de vendas Show papai Como sempre Fé no pai Que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos separa Até o próximo vídeo Que aqui é show papai Lindona, hein? Lá vem o Marco Descendo o muro Da vassal Lá vem o Marco Taca no pau Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri